O trampo é prognóstico O trampo é prognóstico Não, 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 não Não! Onde te haviam metido? De debaixo da caixa. Esta base pode passar por detrás. Sim, sim. Não, se eu ia e não estava. É, é que... Deu toda a volta. Que eu não me toco os sapatos. A ver, é que por que mais gente por aqui? Como minha mamãe me trajo ao mundo. Ah, já, já, já. Obviamente, não me vou deixar pelotas aqui em meio. Vem. 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 Um abraço. A ver, que me pude quedar em roupa inteira. Até logo. Deja a coisa por aqui. A ver... Que te passa? Pero que... Pero que... No, pero cuidado. Ostia. Estou bem, estou bem. Vendo, me deshago a piedra. Cuqueta, não me mires assim. A ver, é que justamente toda a roupa que llevo, como se me termine de mojar por completo... Eh? Doña, me acabas de tirar al agua. No, 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 no. Ah... É muito estranho porque não se vea muito bem. Tiro de golpe ao agua e já está. Talvez isso é uma malha ideia. Talvez... Você queres? Eu coloco o corset e já está. Você sabe o que eu quero dizer? Tá, já está. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Obviamente, é fatal. Obviamente. Hala. Perfecto poso. Ven para cá. No? Ven para cá. Que tal has ganado? No! No! Não, não, não! Que pena. Ok. No! Ai que me dá mal Yo creo que te falta Oh Ai no Ai que me cansado ¿Has visto mi caída? ¿Qué me pasa? Claro 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 Ya no sabes Vete a la repetir Si, en realidad no me duele mi rodillo Queda todavía al frente con Huyu y lo van a ver saltar Cuidado Pero Estoy tomando... Estoy tomando agua Estoy tomando agua Si, si, si Agüita, agüita Agüita refrescante Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita Para evitar los dolores Para respirar A ver si tienes algo de agüita Vamos ver como se matem. 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 Vamos ver. 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 Vamos lá. 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 as armas aí junto à roupa, porque já sabe eu não sei eu não sei o que é o gênero